TV Interação Canal 17 Jornal de Anandua oferece Entrevistas, shows, sociedade, política, cultura e mobilidade urbana Programa Espaço Aberto Com Eduardo Cilé Olá minha gente, estamos entrando no ar para apresentar mais uma edição do nosso programa Espaço Aberto Aqui da TV Interação, Net TV, Canal 17 O seu programa comunitário todos os sábados de 11 às 12 horas Com as nossas reprises sempre nas segundas-feiras no horário das 14 às 15 horas E você é o nosso convidado especial Nós já estamos aqui na redação do jornal Com o nosso companheiro Rui Baiano, nosso cientista político, nosso blogueiro E que vai acompanhar a partir de agora também com você Aqui na telinha da caçulinha da cidade Se você quer construir seu lugar é aqui Só irmãos Se você vai reformar a Só Irmãos vai ajudar Realizar seu sonho como você sempre quis Uma casa bonita e a família feliz Só irmãos Tudo que você precisa lá Só irmãos Você vai encontrar Com a qualidade e o menor preço Só irmãos vai parcelar Não demora pra entregar Numa Guarina BR Aonde tudo é mais barato É só irmãos Material de construção Realização de um sonho Não só meu Mas do meu marido E dos meus filhos Porque é pro futuro deles Marília tem moradia garantida Pro futuro da sua E de milhares de famílias Em breve Daiane também vai pra casa nova Eu lutei Demorou Mas eu consegui Uma sensação de felicidade Prefeitura de Ananiveua Prefeitura da Marília E da Daiane Prefeitura do povo Pois é minha gente Estamos de volta Com o programa Espaço Aberto Aqui da TV Interação Canal 17 A Caçulinha da Cidade E nós vamos conversar De política Nós estamos vivenciando aí Já terminou Para muito Os palanques políticos Ainda não desarmaram Mas é preciso Que a partir de agora A partir do dia 1º de janeiro As coisas passem a mudar Principalmente No que se concerne A grande violência Que assola O nosso município de Ananideu A região metropolitana O estado do Pará como um todo E também A nível nacional A violência Ela tem se tornado Uma preocupação muito grande Para todos os governantes Para os munícipes E as pessoas que moram Nas capitais As pessoas que moram Em todo o nosso Continente brasileiro A questão também Da educação As escolas Caindo aos pedaços Os professores Sem A motivação Para lecionar Os alunos Também Sem a motivação Para aprender Porque Isso muito Nos preocupa E nós vamos Conversar um pouco De política A partir de agora Com o nosso Companheiro Rui Baiano É o titular Do Ananideu A debate Rui Baiano Bom dia Teve interação Seja bem-vindo Mais uma vez Haja visto que você É nosso parceiro Tanto da TV Interação Quanto do jornal De Ananideu E faz parte Hoje do quadro Do nosso programa Espaço Aberto Bom dia Rui Bom dia Eduardo Cilé Bom dia O pessoal que assiste A gente Primeiro retificando Mais uma vez Eu não sou cientista Político Eu sou comentarista Político Se não Pessoal da universidade Além de tudo Blogueiro Jornalista Apresentador Gente é isso O Cilé abriu Com vários temas Falou sobre a questão Política Que está em voga A questão Da violência Também Que é um tema Que aflige toda a sociedade E é isso Eu acho Que acabou a eleição Mas o palanque Não acabou ainda Eu acho que ele já colou Imediatamente Primeiro na questão Dos novos governos Que é o governo federal Com o presidente Jair Bolsonaro Que foi eleito Já fez O governo de transição Ele está tendo Indas e voltas Está até virando Chacota aí A nível nacional E a nível internacional Aquele chanceler dele Que está falando Tem um bobagem Escrito Que a empresa Está pegando Tem Guard Door Time E vários e vários outros O Le Monde Diplomatique Eu era o país Fazendo críticas A gente está Tendo um problema Porque o governo Me parece Aquela falta De ir para o debate De esclarecer O que era O que não era E tal E parecia Alguns eleitores Acham irrelevante Mas está se batendo Agora Porque ele parece Que ele está Trocando a roda Com o carro andando A gente teve O problema Lá do Do antes Lorenzetti Que pintou Agora em uma fogueirinha Aquela questão Aquela adalação Na JBS Você tem a questão Do Moro Que foi juiz Que botou O ex-presidente Lula Na cadeia E sempre falou Que era imparcial Mas acabou a eleição O cidadão É indicado Para o Ministério da Justiça Sendo que ele fala Que desde o primeiro Estão sondando ele É estranho isso Muito estranho A gente tem um caso passado Que foi o Rezeque Na eleição do Collor Que era Presidente do TCE Depois assumiu E tem mais a situação Que está deixando Deixando uma interrogação Na cabeça Nós temos uma crise Tem um general Que era do primeiro momento Com o Moro Me falha a memória Agora do general Também ele recusou No mistério Tem a crise maior Que é dos médicos Cubanos A saída dos médicos Cubanos Isso daí vai dar Um problema Para a população Tem uma questão Política Mas o problema real É a população Aqui no Pará mesmo Na ilha do Marajó Basicamente Uma boa parte Dos médicos Que atendem A ilha do Marajó Que é uma ilha Desassistida pelo governo Do Estado São os médicos Cubanos E vários Do interior do Pará Do interior do Nordeste No interior do Rio Grande do Sul É a medicina preventiva De Cuba Esses médicos São especializados nisso E o cara Fez aquela lambança Ele já vinha criticando Quando ele era deputado Ele disse que a primeira coisa Que ele entrou Na PGR Contra o programa Mais médicos cubanos E teve aquela declaração E aí o governo cubano Avaliou que os cidadãos Os médicos cubanos Poderiam estar correndo risco E está certo A posição de um governo É proteger seus cidadãos Mesmo fora do país De uma relação Que foi um contrato jurídico Aprovado pelo Congresso E tal E foi retirado Porque não teve as garantias Nem a garantia de trabalho É a garantia de segurança Correto Então o presidente Tem que se calar um pouco E dizer, olha, agora eu sou presidente Acabou o palanque A gente tem um país grande Desses milhões e tal A questão do Helder também A gente tem aí O governo Helder Que está começando Eu acho até que começa bem O Helder está fazendo Uma movimentação A nível nacional Para trazer recursos Está entendendo? Eu acho que está tendo Uma movimentação boa Você está entendendo? Eu acho que a Assembleia Também está tendo A disputa da Assembleia Dos bastidores O Helder está tentando segurar Mas não tem jeito Eu mesmo fui um dos blogs Nós fomos um dos blogs Que colocamos Que teria chicão Inicialmente Não, não é isso e tal Mas todo mundo foi atrás Eu fui o primeiro a anunciar Que seriam esses dois nomes Modéstia à parte Todo mundo foi atrás Eu não sou o dono Da informação da notícia Ao contrário Sou bem lá embaixo Sempre falo isso Aí o Bacana O blog do Bacana Colocou que o Bartil Carmona Também está aí na disputa Que seria o nome de consenso Eu acho que tentaram Foi uma tentada Tentou construir Até eu mandei o recado Para o Bacana Com elas Ao Martinho Carmona No caso Quem deu o pontapé Inicial O nome do Martinho Carmona Foi o blog Foi o O fanpage do jornal De Ananindeua E uma semana depois O Bacana surgiu Inclusive até o nosso companheiro Carlos Cruz De Silé Eu acho que o Bacana Ele abriu A fanpage do jornal De Ananindeua E copiou Do jornal De Ananindeua A indicação Do Bacana Do Bacana já Do Martinho Carmona Também Um dos presidenciáveis Para a Alepa Aproveitando Mandando um abraço Para o Marcelo Bacana Que é um grande jornalista O programa dele É um programa Muito bom Eu falei outro dia Outro dia Não, ano passado Eu falei Que o colunismo social Paraense Via no século XIX E com Bacana Modernizou É, modernizou Em 2021 É um grande Blogueiro Tem um blog Um dos mais acessados Do Pará Tem um programa E um abraço Para o Bacana Vamos ver se a gente Marca um dia Para trazer o Marcelo Bom, eu quero dar uma De Maguila também Abraço A minha Amiga O doutor Falando de tal O nome da minha Seria Falando de tal Eu quero aproveitar Também A oportunidade Que você nos dá Com relação aos abraços Quero mandar O abraço Ao meu ex-chefe Que estará voltando Novamente A TV Cultura A Funtelpa Que é o meu querido Jornalista Mauro Bona E na época Mauro Bona Foi presidente Da Funtelpa E fui nomeado Graças à assinatura Aquela caneta Brilhosa Brilhante Do governo Do Jardim Barbário Que me colocou Da Funtelpa Como conselheiro De programação Dessa rede De comunicação Do Estado Eu quero mandar Um abraço Ao nosso companheiro Mauro Bona Que certamente Estará assumindo A presidência Da Funtelpa É isso A questão da Lepa E vamos lá E tem essa composição Da Lepa Sem disputa Não adianta Ah não Está tudo bonitinho E tal Política é disputa É poder Então tem esses dois nomes A gente deve ter o programa Que vai analisar Mais lá para frente O Helder Mandou segurar Mas não tem jeito Isso aí Outra coisa Que está em debate É a questão Da indicação dos nomes Para o primeiro escalão O Bolsonaro Já fez algumas indicações Entendeu Tem duas aí Que está sendo questionada Do ministro da Reação Exteriores Eu já falei aqui Que o cara anda Falando besteira Bobagem Bobagem Tem a questão do ônibus Que apareceu A primeira Já tinha aquela denúncia Do Caixa 2 Da JBS O Moro falou Que ele pediu perdão E está perdoado Aparece aquela história Para os meus amigos Tudo bem Para os inimigos É porrada Parece que o Moro Está usando a lógica Da justiça que veio E apareceu Outra denúncia De 100 mil Que ele recebeu O próprio Bolsonaro Falou Ninguém tem minha confiança 100% Então Até o Bolsonaro O Moro resolveu Perdoar E o presidente Não Ninguém tem minha Confiança 100% Você está vendo Que o negócio É mais embaixo E aqui Aqui mais No nosso estado Tem a questão do Helder O Helder Fez o governo De transição Uma discussão Já houve reuniões O pastor Vai ao coordenador E aparecem os primeiros nomes Entendeu Há várias especulações A primeira especulação Foi sobre A esposa lá Do deputado Beto Faro Que é amigo Do Jardim Barbário Que seria Ela se elegeu Deputada estadual Deputada estadual A Vizqueci É ali da região Do Acará É do Acará Eu fico Lápis aí De nome Me desculpe O classificador Vamos dizer Que é deputada Faro Para não dizer Que é a esposa Do cara Deputada Faro Eleita Ela também Teve uma Boato Seria para o Detran E outra secretaria Eu conversei Com o dirigente Estadual do PT Fiz questão de ligar Para procurar a fonte Informação correta Ele falou Que não existe isso Que é especulação Que já botaram ela Em vários lugares E não é isso Ela provavelmente Deve assumir o mandato Depois de assumir Vê se saiu ou não Mas por enquanto É só boato Até para jogar Na fogueira Do fogo amigo Mas a gente tem Uma nota Que saiu Em vários órgãos De imprensa Foi o O Jarbas O doutor Jarbas Vasconcelos Que foi candidato A senador Pelo TV Não contemplou Seu êxito De ser lei Segundo ele Vai para a secretaria De indústria e comércio Não sei se o nome é O Silé que é lá Nessa turma sabe mais A burocracia aqui do Pará Tem a professora Leila Freire Que foi vereadora Aqui Ela entendeu Foi vereadora e tal É atual secretário de educação Lá do município de Belivite Dizem que também Tem um dos nomes colocado Muito competente por sinal O Silé já falou Que o Mauro Bona Parece que Em tese Está quase certo Para ser da FUTEL O Mauro Bona É do grupo É Tem uma relação Próxima Funcional e política Ao governador Ao grupo Do governador Também É um dos nomes É uma informação Que pode Se concretizar E tem aquela história De aquelas pessoas Que ficam jogando o nome Eu só vou falar Uma brincadeira Eu não sei se você viu Para ter uma semana Ou duas semanas Que aquele médico Doutor Rey É um cara afrocólico Americanizado Brasileiro Mora lá E tal Diz que ia ser presidente E bateu na porta Lá do Bolsonaro Foi lá Na República Da Barra da Tijuca O condomínio onde Bolsonaro Mora e a empresa Está publicando isso Para se oferecer Para ser ministro Dizendo que isso Até que ia acabar com o SUS É isso é gracinha É gracinha aí Aí tem essas figuras Aqui também Que acabam jogando o nome Olha eu Diz que eu vou ser isso Diz que eu vou ser aquilo Entendeu Eu acho que Se colar colou No mínimo O cara O cara pede Uma secreção atual E sai com o DAS Pode ser A turma que está Falando de emprego Essa questão do Doutor Rey 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 Doutor Rey Rey Mr. Voy Como fala ele Eu vou ficar bebendo Esse inglês Eu vou ficar bebendo Esse cidadão É nosso companheiro Nosso conterrâneo Ele é paraíso Nosso patrício Não Você fala É patrício Nossa pátria Natural É Sobrevive com as suas clínicas Lá nos estates E eu acho que estava Fora da mídia E resolveu bater Da porta Do Presidente eleito Do Jair Bolsonaro Pedindo um cargo De ministro Da Da saúde Ora Ora O Camargo lá dos Estados Unidos Não conhece A realidade Nossa Do nosso Nosso país E Daí entender realmente Que o Camargo apenas Queria aparecer Na mídia E Não colou Viu Meu companheiro Meu Patrício Está lá nos estates Volte para lá Que lá você Né Vê se pega lá Com o trampo Trampo Com o trampo Pega lá no trampo Com o trampo Pega o trampo Com o trampo Vê se você pega lá Esse Né Essa Esse ministério Lá nos Estados Unidos E aqui não cola Tá bom Nós temos muita gente Competente Para assumir Essa função Será que aí Mais aqui Para o nosso Nosso sítio Né Vamos dizer assim Né Nosso sítio Não eletrônico Mas nosso sítio Anandéu Não que Anandéu Seja o sítio A grande cidade A terceira da Amazônia A segunda do Pará Aqui também A política não parou Né A gente está tendo Essa ebulição Tipo assim O pioneiro Eu mesmo Emiti uma nota No blog De uma fonte Confiável Se o pioneiro Estava procurando Um partido Né A gente até Já se colocou De um programa Você tem a questão Do Daniel Que é um incógnito Já vê se ele Continua o PSDB Eu primeiro Primeiro Quero mandar um abraço Ao meu amigo Pessoal Particular Manoel Carlos Manoel Carlos Antunes Meu companheiro Pioneiro Manoel Pioneiro Prefeito dessa cidade Até 2020 E o pioneiro Certamente Vai entrar Numa Vinha de Sinuca Fora de série Que antigamente Nós não tínhamos Quase opções Hoje As opções São variáveis Né Para concorrer Ao pleito De prefeito Municipal Nas eleições De 2020 São vários nomes E nomes De altíssimo Gabarito Nós temos O doutor Daniel Ele não vai abrir mão Segundo fontes Ele não vai abrir mão De ser candidato A prefeitura De Anandela Temos o nosso Companheiro também O companheiro Mírio Sanova Deputado estadual Que pela segunda vez Se elege Nesse cargo Para Alepa Temos também O companheiro Elião Faustino Deputado Estadual Do terceiro mandato E Também Que se apresenta O Vereador Ainda de mandato Que a partir de janeiro A partir do Final de janeiro Estará assumindo A Alepa Que é o nosso Companheiro Fábio Figueira E também Correndo pela raia E querendo se apresentar Para a mídia O Alexandre Gomes Né Mas eu acho Essa do Alexandre Gomes Meio barco apurada E Não vai surtir efeito Com certeza Não vai surtir efeito E tem outros nomes Também Que se apresentam Né Isso apenas Da parte Governista Mas nós temos Também O pessoal Da esquerda Que certamente Estará trabalhando Em cima De alguns nomes Para ser também Candidato A prefeito De Ananindela Você colocou esses nomes Tem o Beto Andrade O Beto Andrade O Beto Andrade O Beto foi candidato Deputado Estadual É presidente CITEP E é vice Ou desculpe É suplente Deputado Estadual Outro nome De Anandela Suprente Porque Marino Se elegeu Ele é suplente Se dá um azedo O Marino Vai concorrer A algum cargo Assume alguma coisa Que o pessoal Dispulta a prefeitura O Beto Em uma situação remota Eu acho que isso Vai ser difícil Ele pode ser deputado Mas é um nome Que está colocado Aí O nome do secretário Deixa eu falar Já que você puxou O nome do secretário Alexandre Eu não vou puxar O secretário de justiça Atual E o vereador licenciado Ele procurou Ligou para A nossa redação E colocou Que estaria Tridato É a A prefeito Eu perguntei Até que ponto Era e tal Ele falou Que era uma Solicitação do partido Entendeu Senão a gente Vai entrevistar ele Para a nossa rede De blog Depois a gente Vai ver Como é que faz No programa É mais ou menos isso Você está entendendo Eu acho Que esses nomes São colocados Pode aparecer outro nome A gente teve surpresa Na eleição para governador A gente viu nomes Que nunca Nem no estado O cara Vinha falar Aquele juiz Aquele O cara lá De BH Também O juiz O Ju fala Lá no Rio de Janeiro O Juiz É o Juiz Eu acho Que a pronúncia é essa Não fala você Meu Sei lá Se é inglês Alemão É horrível Eu falo Baianês Eu falo Baianês E também tem Aquele Zema Esse daí Dá para falar Aquele cidadão Que ele Se elegeu Vai em BH Bateu Pimentel Bateu A nossa Tavinha Falei Teve surpresa Você está entendendo E outros estados Aí que foi Foi tendo surpresa As surpresas Apareceram Senadores A gente já debateu Então Uns dizem que foi feito Lá do fake deal Do whatsapp Foi impulsionamento Não sei Mas o cara Está governador E não há nada Que questione A eleição Do cidadão Pode ser a forma Que acabou o palanço Então Você pode ter Alguns fenômenos Também Eu acho que aqui Não parar O fenômeno Foi devagado O whatsapp Não foi tão grande Mas eu acho Que vai virar Vamos usar um termo Juridiquês Vai virar Vamos transformar O termo Jurisprudência Eu acho Com todo o problema Eu acho que A justiça eleitoral Não conseguiu segurar Esse fake deal Esse negócio Foi muita mentira Eu não vou entrar No médio Que foi que não foi Mas eu acho Também na eleição Vai acabar Isso se incorporando Porque eu acho Que a justiça Posso estar falando Uma bobagem aqui Mas eu acho Que ela não vai ter perna Porque as redes São mundiais São tal E aqui Ananideu E outros lugares Que vai ter prefeitura Isso vai acontecer Pode aparecer Um ou dois nomes Aí Que fora do cenário O povo pode dar Um boto de rebelião Aqui no município E voltando Para pioneiro Eu acho Que o prefeito Ele está De uma sinuca De bico Na minha cabeça Ele pode até Ah tranquilo Eu estava falando Aqui bobagem Mas eu acho Que o prefeito Está de uma sinuca De bico Que ele vai ter Que decidir A vida política dele Ele tem dois anos De mandato Vai encostar no Helder O Helder é candidato A Revisão Eu acho que é a última Depois você Que tem mais domínio Nessa questão eleitoral Você pode falar Que vai para o TCE Olha Eu quero me aposentar TCE é o lugar Onde o cara se aposenta Os parlamentares Vai lá Pega seu salário Vitalizo Fica lá E está a função Do órgão Que é o órgão Respeitado Mas querem ou não querem É o lugar Onde as pessoas falam Que o cara vai se aposentar Vai para o TCE Se aposenta Por todo respeito Que a gente tem um órgão Que tem um trabalho Excelente Vai criar um nome Para deputados O pioneiro tem um problema Para mim Eu vou entrar rapidinho Nesse debate Não vou demorar muito O pioneiro tem um problema O pioneiro não consegue fazer Uma bancada O pioneiro não tem Um deputado federal O pioneiro só tem Grupo e Anandes Deus Eu acho que o pioneiro errou O pioneiro devia ter saído Porque ele dava senador Baixar um pouco a crista Ele sairia governador Ou senador Eu acho que teria Grande chance De entrar na disputa Grande chance Entendeu? De ser um dos nomes Que ia polarizar Entre Jada Entre Jada E pioneiro Que ali no estadual Apesar de não ter grupo Mas tem um nome Tem uma capacidade Você tem ideia má Eu acho que ele perdeu O cavalo O cavalo Quase selado E que ele está entendendo Poderia ter o que? O pioneiro não tem Um deputado federal Olha, eu tenho um deputado federal Com vários prefeitos Eu tenho uma bancada De dois deputados Três deputados Não sei Os deputados sergereiros aqui Têm uma relação Com o pioneiro municipal Mas basicamente Todos são independentes Todos têm raia própria Entendeu? Todos não têm vida política Tiveram apoio Apoiou o fulano Apoiou o Betrano Mas não tem Dizem, olha Agora eu vou Seu mandato Porque vai Você que vai ser o cara Que vai me Não tem Você está entendendo? Eu acho que foi um erro Um erro dos estrategistas políticos E do pioneiro também O pioneiro é um quadro político Entendeu? O leitoral que ganhou várias eleições E está um quadro político Nenhum vai dizer que o pioneiro Foi um dos melhores quadros políticos Eleitoral estratégico do Estado Agora eu acho que dentro do PSDB Deram aquela limada nele Está entendendo? Então é isso Eu acho que A eleição para prefeita Ela já começou Ainda falando na questão Do prefeito Manoel Pioneiro Eu não entendo assim Que Quando se definiu Ele queria ser O desejo dele A vontade dele E do grupo do pioneiro É que ele realmente Fosse candidato ao governo do Estado E ele foi passado a perna Realmente pelo Governador atual Simão Jatene Que era um camarada Que era do partido Em programas passados Eu coloquei que o pioneiro Andou em todos os municípios Paraense Angariando Simpatia Para que pudesse Ser levado o nome dele Ao governo do Estado E o pioneiro fez isso Nos finais de semana O pioneiro saia Com a sua equipe Aos municípios Paraense Atrás de Conquistar A maioria dos prefeitos Para que ele fosse Candidato ao governo do Estado Isso aí O próprio PSDB Na gestão Do governador Simão Jatene Desconsiderou Todo esse trabalho Que o pioneiro fez E Contudo Não Fortaleceram Não criaram Novas lideranças E as lideranças Eram muito poucas Eram diminutos E com relação Ao Senado da República Já havia Uma Negociação Para que se fosse Apoiar A, B ou C Tanto que deu certo Tanto que deu certo O O candidato A eleição Ou a reeleição Ao Senado da República Que foi sendo O Jardim Barbalho E Mostrou isso E o segundo Que seria Uma composição Do grupo Do Banel pioneiro Osmar Nascimento E também O Zequinha Marinho Que fez parte Também Desse grupo Do prefeito Banel pioneiro Que conversaram Muito E o Helder Barbalho Também Com o Jardim Trouxeram O O Zequinha Marinho Para a ala Do MDB Uma composição E fecharam A negociação Para que Para que Apoiasse Realmente O Zequinha Marinho De contrapartida A questão do PSDB Houve o Flecha Ribeiro E Sinceramente É Posso até te dizer Com toda segurança A chateação Que o grupo Do pioneiro Passou Não investiu Em cima Do Flecha Ribeiro Não investiu Tanto é Que perdeu A eleição Para o Zequinha Marinho E o PSDB Ficou Desguarnecido Perdeu A força A partir de janeiro Vai perder o peso Da caneta Que é O governo Do estado E o PSDB Já está A deriva Já está A deriva E Só Deus Sabe Que poderá Acontecer Coloquei No blog Passado Nosso Que o Peoniro Estaria Migrando Para Belém Para ser candidato A Prefeitura De Belém Com o apoio Do futuro Governador Helder Barbalho E uma grande equipe Em off Conversei com O nosso companheiro Rui Baiano E o Rui Baiano Disse Lé E muitos candidatos Que até certo ponto Naquele momento Eu não lembrava O Rui Baiano Lembrou Do Edmilson Rodrigues Nós temos A Úrsula Vidal Nós temos Quem mais Edmilson Rodrigues Úrsula Vidal Temos Algum candidato Do MDB Alguns candidatos Do MDB Até certo ponto Ele não sabe O PSDB Pode até aparecer Com o nome Tipo assim O Flecha Ribeiro De repente pode se meter Não sei como foi A votação dele Está sem mandato Está sem mandato Algum deputado O Nilson também Pinto Pode ser um candidato O próprio Nilson Pinto Até para reerguir o PSDB Para ter uma frente Fazer uma frente A posição Eu acho que tudo Aquele termo que eu gosto Sempre quando eu me despeço De você Tudo pode acontecer Inclusive nada É isso Eu acho que a gente Tem uma efevescência Política no país Nós temos a questão nacional Que eu acho que vai ser O grande debate Já está sempre E de ordem A gente saber O que o governo Vai fazer Depois de muitos E muitos E muitos anos É o primeiro governo De direita eleito No Brasil Eu tenho uma Eu tenho uma observação A fazer E nós conversamos Já isso também Pelo menos na época Moderna Começamos isso Por exemplo O militar Ele reassumiu o poder No país Reassumiu sem confronto Reassumiu sem guerra Reassumiu sem golpe E eu sempre comentei isso aqui E eu estou colocando agora para você O militar tomou realmente O poder novamente Através de eleições Mas por que aconteceu isso? O desgaste Dos nossos políticos civis Nós que lutamos tanto Pela democracia Nós enfrentamos ali A revolução de 64 Quando foi tomado o poder Pelos militares Eu falo golpe Eu falo golpe O que aconteceu Naquilo Na revolução de 64 É que nós penamos muito Mas que Muitas pessoas Sentiram falta daquilo Eu não senti Porque eu fui atingido Eu tinha apenas Oito anos de idade Mas a minha família Posso dizer assim Foi vítima daquele sistema De imposição Que aconteceu no país E depois De tantos anos atrás O Brasil Torna-se Administrado Novamente pelos militares Nós temos um Presidente Que é capitão E nós temos O vice-presidente Que é General E que o capitão Nomeou também Como ministro Um outro general Sem contar Com as bancadas Da bala Que assumiram Alguns governos De estados E também Uma composição De deputados Estaduais e federais Também Da bancada Da bala Dizem A população A pessoa que vive Mais diretamente Da política nacional Que no Brasil Então Então Para resumir Eu quero dizer Que o nosso Presidente Jair Bolsonaro Eu em particular Estou torcendo Que ele faça Um bom governo Que ele tire Realmente o país Da crise E que o Jair Bolsonaro Tenha a benção De Deus Que Deus o proteja Que Deus Ilumine A sua cabeça E todos aqueles Que passarão A comandar O destino Da nossa nação Por esses Quatro anos Que virão Mas eu tenho Certeza Que Jair Bolsonaro Vai ter Muita dificuldade Para governar O país É Eu acho Também Eu chamo o golpe O golpe militar De 64 Foi uma Quartelada De instituir Um presidente Eleito Diferente Da que você Teve Dutra Em 45 Em 46 Que era um militar De direito E foi eleito Mas pelo menos De 30 Depois da rede De democratização É a primeira vez Você tem um presidente Com proposta De direito Dizendo Olha minha proposta É essa Você teve colo Que para mim Não é classificado De direito Foi um aventureiro E tal Aquela coisa toda Aí você está entendendo E o colo Se elegeu Do mesmo molde Que se elegeu O Jair Bolsonaro O colo Se elegeu Com aquela ideia De caçar os marajás Não é isso? De caçar os marajás E o Jair Bolsonaro Não foi com a intenção De caçar os marajás Mas com a intenção Foi caçar os comunistas É Não digo assim Nunca falou assim Abertamente Mas No sentido de De administrar o país Com a mão de ferro É eu acho Que viu Cid Eu acho Que a questão Aí Já que a gente Trouxe esse debate Sobre a questão Do Bolsonaro Eu acho Que a gente Vai viver um período Ninguém é mãe de ir aqui Para dizer Olha vai ser isso Vai ser aquilo Pode até dar certo Eu pessoalmente Acho que Não dá Não é porque eu não queira não Eu acho que O que o cara apresentou agora Só é prejudicial Para a população Pobre Esse negócio dos cubanos Já é uma sinalização Essa questão Da reforma da previdência Já é uma sinalização Pegando aquela questão Lá do Chile Onde a reforma Acabou com o salário Do aposentado Basicamente O cara tem que Compreentar Na previdência privada É um tema Que a gente precisa Até chamar Um especialista Na área Para a gente Não ficar falando besteira Aqui Chamar um especialista Na área Para explicar Eu acho Que a gente Podia pautar Isso no programa Você está entendendo Eu acho Que a gente Também a questão De emprego Geração e renda Até agora O novo governo Vai assumir ainda Mas pelo menos Nunca Não colocou E a gente Não sabe o programa Dele Sobre geração De emprego e renda Que é a questão Que mais aflige o país Tem a questão Da violência Que ele fala Que vai combater Que é armar a população Que eu acho Isso é uma grande Malera besteira Está entendendo Que vai matar Vai fazer isso E é fácil Discurso é fácil Dizer matar Não sei o que A gente que viveu Aquele período militar E que viveu Na terra dos coronéis Eu acho Que vocês tiveram Alacid Nunes Não sei como é Que foi o governo Mas eu tive Uma experiência Lá na Bahia Com Antônio Carlos Tinha muito esse discurso Mas isso não resolveu Porque a sociedade É dinâmica Tem várias vertentes Várias veientes O que ninguém resolve O problema Nem os grandes países Da Europa E tal Você está entendendo A Suíça Que o índice é pouco Mas sempre tem violência Violência é uma combinação De questões sociais De falta De oportunidade De caráter Também eu acho Que a gente não pode Despejar o caráter do sujeito Mas também A gente tem que entender Que a violência É tipo um boi Um boi tal E tal Quando você Larga aquele bicho Ele vai Azoado Então ela diz Olha Nós vamos pegar E tal Tem aquele governador Do Rio Que disse que vai mandar Atirador de elite E atirar Isso é discurso eleitoral Até a gente Pô aquele ladrão Que não mata Até a gente tem esse impulso Às vezes Mas é mais embaixo Você está entendendo É mais embaixo Então o que a gente quer Só para terminar O que a gente quer É que as coisas Têm certo Até porque Interferem na vida Do país Do estado Do município Da cidade Da minha casa E da tua casa Da minha família A gente quer Pirão na mesa A gente quer trabalho A gente quer tudo isso A gente quer Agora Os homens estão lá Eu sempre que eu falo Para as pessoas Perguntando sobre o governo Bolsonaro Eu digo Olha Ele tem que assumir Deixa o cara assumir Para ver o que ele vai fazer Ele agora é presidente Do país Não é mais deputado Deputado Lá de 27 anos Ele não é mais candidato Ele vai ter que ser Presidente do país Então a gente tem que esperar Até para ter nosso Tomara que a gente Continue com a democracia Para poder falar Eu só espero isso Se você quer construir Seu lugar É aqui Só irmãos Se você vai reformar A Só Irmãos Vai ajudar Realizar seu sonho Como você sempre quis Uma casa bonita E a família feliz Só irmãos Só irmãos Tudo o que você precisa A Só Irmãos Você vai encontrar Com a qualidade O menor preço Só irmãos Vai parcelar Não demora Para entregar No Maguari Na BR Aonde tudo é mais barato É só irmãos Material de construção Realização de um sonho Não só meu Mas do meu marido E meus filhos Porque é para o futuro deles Marília tem moradia Garantida para o futuro Da sua e de milhares De famílias Em breve Daiane também vai Para a casa nova Eu lutei Demorou Mas eu consegui Dei uma sensação De felicidade Prefeitura de Ananiveua Prefeitura da Marília E da Daiane Prefeitura do povo Pois é minha gente Estamos agora No estúdio Do jornal Diana Mendeua Na nossa redação Nós conversamos Agora há pouco Do estúdio Da TV Interação O Néxia Rio Programa Espaço Aberto Com o nosso companheiro Rui Baiano E agora Nós vamos completar O nosso programa Com uma belíssima história Que aconteceu justamente comigo Eduardo Silé Lá na região das ilhas Do município de Ananideua Que do momento Que eu estava Conversando com o Boto É uma bela história E com certeza Você vai gostar Conversando com o Boto E também Mariazinha chorou São duas versões Que nós Formatamos Para que A nossa população Principalmente aqueles Que gostam de contos Que gostam de histórias Os poetas E coisa parecida Dessa natureza Então São essas belíssimas histórias Que nós temos Para contar E vai Passar agora Na TV Interação NET TV Canal 17 Essa belíssima história Conversando com o Boto E depois A gente vai Com uma outra versão Também Mariazinha chorou Acompanhe Essa bela obra Pintada Em tela A olho Pelo artista plástico Raimundo Dias Retrata Uma história Que a gente relata Que é Conversando com o Boto E Mariazinha chorou Aqui está o Boto Aqui está a Mariazinha Aqui está a ilha de Cajueiro Santa Rosa E aqui ao fundo A ilha de Baritubinha Aqui a ponte Onde eu desci Mariazinha também Aqui está a árvore Justamente com Os ninhos de jatins Aqui está a lua cheia Aqui está os rios Essa história A gente se inspirou Justamente No nosso povoado Nos nossos ribeirinhos Da nossas comunidades Do Curuçambá Aqui no município De Adonembeu Na voz marcante De Herro Andrade O relato Que eu faço Tanto Conversando com o Boto E Mariazinha chorou Essa é mais uma parte Das nossas lendas Do município de Adonembeu Na região das ilhas Eu quero compartilhar Com todos vocês Essa Bela história Diante de tantas outras Que nós temos No contexto cultural Do município de Adonembeu Em especial As nossas ilhas As nossas 14 ilhas As nossas lideranças Os nossos ribeirinhos As pessoas que vivem Do sustento Do extrativismo Tanto da pesca Quanto Dos frutos Que servem As nossas capitais Ribeiros do Curuçambá Tradicionalmente viviam Da agricultura E pesca Na década de 80 Começava As grandes aventuras E descobertas Conhecendo um dos Residentes Daquela localidade Nazareno de Farias Agricultor E pescador Em uma das caminhadas Por diversas vezes Empurrando a canoa Nos braços Do rio Maguari Em situação De maré seca Até chegar o furo Na época Não existia Rabeta E sim Canoas pilotadas A remo Conheci várias ilhas Fazendo amizade Com os ribeirinhos Nos trajetos Nazareno Falava de muitas histórias Muitas foram As viagens De pesca E caças Numa dessas viagens Já em companhia Do senhor Gilberto de Farias Na embarcação Golfinho da ilha Em diversos eventos Na ilha De Garapé Grande E as aventuras Continuavam E novas Descobertas Aconteciam Em companhia De agricultores E pescadores E também De Cláudia Farias E seu esposo Gessa Viajei Muitas das vezes Para a ilha De São José Comunidade Cajueiro Numa dessas viagens Rejovi Dormir Na ilha Era aproximadamente Sete horas Da noite Caminhando Na ponte Contando as tábuas Até a cabeceira Embaixo De uma árvore Prondosa Com os galhos Cheios de ninhos De Japiins E uma canoa Amarrada Em seu tronco Sentei-me Na polpa Da embarcação Exausto Pelo cansaço Adormecido Deparei-me Com um rapaz Ficou clara Sentado Na proa Da canoa Perguntei a ele O que estava a fazer E ele responde Vim ver A minha namorada Perguntei a ele Onde moras E ele respondeu Moro por aqui Falei a ele Gosto de peixe Camarão E as frutas Que esta ilha Me dá E ele me disse Só como peixes Camarão Açaí Miriti Falei a ele Que é gostoso O suco do açaí Miriti Ele me respondeu Do miriti E do açaí Não bebo E sim Como a fruta E a conversa Estava boa E perguntei a ele Sobre sua namorada E ele respondeu Ela não veio E por que você Não vai atrás Ele respondeu Não posso Ela mora distante E canso E falto a Um peixe Salta para dentro Da canoa E ele se agacha Para pegá-lo E o chapéu Cai de sua cabeça Me assustei Quando vi um buraco No meio da cabeça dele Percebendo meu espanto Ficou desconcertado Voltei e perguntei O que são essas feridas? Desconfiado Ele me respondeu São as redes Que os pecadores Jogam no mar Sem saída Para novas respostas Olhou para o céu Todo estrelado Apontando para o alto E disse A lua Está cheia Veja Está linda Olhe Virei-me para trás Para olhar A beleza da lua E um saculejo Na canoa Quase me derrubou O rapaz Tinha se jogado Nas águas Era Um motor Ilha de Santa Rosa Uma família pobre Que morava Às beiras Do rio Maguari Às proximidades Do remanso Em um furo Em meio à solidão Sobrevivendo Das extrações De madeiras Para fabricação De carvão Queimando Em caieira De pesca E frutos da mata Como Bacuri Cucuaçu Taperebá Piquiá Puxi E açaí Dentre os filhos Uma jovem Adolescente De aproximadamente 16 anos Sem estudo E perspectivas De dias melhores Como as moças Das cidades Ela Ajudava Seus pais Na lida diária Nas pescarias E nas extrações De frutos A jovem Que ao pôr do sol Se debruçava Sobre a janela Da casa Em frente ao rio Tipo palafita Em madeira E telhado De palha Sempre ao anoitecer A jovem Se ausentava De sua modesta Casa E caminhava Pelas trilhas Em busca De algo E por diversas vezes Seu pai sentia A falta da filha Que ganhava as matas Andava Sobre as trilhas Seu nome Maria Conhecida Como Mariazinha Irmã De mais Três crianças Do sexo Masculino Mariazinha Namorava As escondidas Com um rapaz De cor clara De aproximadamente Doze anos De idade Ao chegar Ao ponto De encontro Mariazinha Ainda tinha Que mudar Próximo De um ponto E pegar Uma canoa Onde sempre Estava Seu namorado Este namoro Já durava Mais de seis meses Até que um dia Mariazinha Desceu Até a canoa Esperando Pelo namorado Nesta noite Chuvosa Mariazinha Não aguentou A espera E apanhou O rimbo Desamarrou A canoa E seguiu Viagem Ao outro lado Do rio Na direção Da ilha Maritubi Ao aproximar-se Da beirada Mariazinha Assustou-se Com o que viu Era um rapaz Em estado De agonia Embolado Sobre uma rede De pesca E espetado Por anzóis Ao socorrê-lo Mariazinha Tentou colocá-lo Sobre a canoa Foram mais De três horas De agonia O socorro Foi em vão O rapaz Em seu colo Foi se transformando Em um belo peixe Era um boto O encontro Acabou E Mariazinha Sove Pois é minha gente Você acompanhou Essas duas belíssimas histórias Tanto da Mariazinha Quanto do boto Eu conversando com o boto Na região das ilhas Aqui do município de Ananandeua Nós temos muitas histórias A contar Na continuidade Das nossas programações Da TV Interação NET TV Dentro do programa Espaço Aberto E outras programações Dentro da grade Da TV Interação Muitas histórias Muitos contos Você vai acompanhar Aqui Na Caçolina da Cidade Na TV Interação NET TV O programa do jornal De Ananandeua Eu quero agradecer A participação Do nosso diretor Superintendente Marquinhos Dias Que dirigiu Esse programa De hoje Ao companheiro Erlon Andrade Com a sua participação Também Com o áudio E Eu tenho certeza Que você gostou Do programa de hoje Tá bom A gente vai agradecendo A Papai do Céu Agradecendo a Deus Pela oportunidade Que nos dá De continuar Participando Junto contigo Aqui da TV Interação NET TV Rogamos a Deus Que nos proteja Nos guarde Nos dê saúde Um beijo no coração Pra semana Tem mais Tchau, tchau Se você quer construir Seu lugar É aqui Só irmãos Se você vai reformar A Só Irmãos Vai ajudar Realizar seu sonho Como você sempre quis Uma casa bonita E a família feliz Só irmãos Só irmãos Tudo que você precisa Na Só Irmãos Você vai encontrar Com a qualidade O menor preço Só irmãos Vai parcelar Não demora Pra entregar No Maguari Na BR Onde tudo é mais barato É só irmãos Material de construção Realização de um sonho Não só meu Mas do meu marido E meus filhos Porque é pro futuro deles Marília tem moradia Garantida pro futuro Da sua E de milhares de famílias Em breve Daiane também vai Pra Casa Nova Eu lutei Demorou Mas eu consegui Uma sensação de felicidade Prefeitura de Ananiveua Prefeitura da Marília E da Daiane Prefeitura do povo Chegamos aos 34 anos Idade de atuação Do mais tradicional E maior jornal Do município Jornal de Ananideua No mercado De acelerada expansão Que é o de Ananideua Região metropolitana Dentre outros municípios Do estado O jornal de Ananideua Prioriza O sério compromisso Com seus clientes Leitores Colaboradores A buscar sempre A transparência Segurança E confiabilidade Nas suas ações Nesse processo De confiança Expande a cada dia Nossa credibilidade No meio empresarial E comercial Ingredientes importantes Na receita De sucesso do jornal Estão justamente Nesse reconhecimento De seu mercado De atuação Fidelizando-o A cada ano Precisamos estar atentos Às novas oportunidades De negócios Por trás desse impresso Que é Um dos mais importantes Jornais do estado Existe uma Longa história De muito suor E trabalho árduo Em cada página Editada Durante esse período Foram realizadas E aprimoradas Diversas experiências Que resultaram Em conquistas E vitórias Inesquecíveis O Jornal de Ananileua É uma grande família Viabilizando sonhos De outras famílias Não é à toa Não à toa Que é o mais tradicional Jornal do município A história de sucesso Do jornal Foi iniciada Na década De 80 Pelo senhor Jorge Granir Em memória Jornalista Escritor E artista Plático Chegamos aos 34 anos De forma Consistente Inovando sempre O que não é Para qualquer um É para poucos É para quem tem O sangue De empreendedor Em suas veias Ama E acredita Naquilo que faz O Jornal de Ananileua Está continuamente À vanguarda De seu tempo Prova disso Temos hoje Um jornal De formato Diferenciado Com tiragem De milhares De exemplares Impresso Em um dos maiores Parques gráficos Da América Latina O que nos garante Qualidades Indiscutíveis Há dois anos Nos associamos À TV Interação Canal 17 Onde temos Um programa Fixo do jornal Apresentado Por nosso diretor Eduardo Sile Com a colaboração De Juscelino Ramos Que de forma Arrojada Inaugurou A nova redação Do jornal Onde são gravados Os programas De entrevistas Para a TV Pontos a favor Da ousadia E empreendedorismo De seu presidente E de sua equipe De colaboradores Experientes E dinâmicos Na arte De produzir Esse impresso De layout Arrojado E de qualidade Sabemos que Nossa tarefa Não foi E não será fácil Alguns chegaram E já foram Outros Ainda de forma Arrojada Buscam No dia a dia Maneiras De se estabelecer Em mercado Fechado E restrito Prova cabal De que se fazer Jornal É muito difícil E complicado Porém Acreditamos Cada dia Nesse município Próspero De 600 mil Pessoas Que moram Em Ananideua E adjacências Que nos dá Possibilidades De nos manter Forte E com sucesso Não desistiremos Não desistiremos Não recuaremos Não esmoreceremos E não deixaremos Que nada Abale a estrutura Desse sonho De mais de Três décadas Vividas Temos ainda Um longo caminho A percorrer Agradecemos A todos Que de forma Direta Ou indireta Acreditam Em nossa missão Durante esse tempo Não nos furtamos Em dizer a verdade Dos fatos Nos apoiando No povo Com a notícia Do tamanho Da verdade O mais tradicional E maior jornal Do município Carrega em suas páginas O compromisso O amor E a credibilidade Que esse município Que o acolhe Ananideua A prova De nosso amor Está estampada Na capa do jornal Que traz Em sua logomarca A flor do ananide Demonstrando a todos De forma Inequívoca O quanto Somos gratos A essa cidade Por fim Chegamos Aos 34 anos Obrigado Leitores Colaboradores Fornecedores Anunciantes E demais parceiros Que acreditam E incentivam Nossa luta E incentivam Nossa labuta Diária Para chegarmos Até aqui E projetarmos O futuro Para chegarmos Aos 40 50 Possamos com amor Esperança e fé E acima de tudo Acreditando Em nosso mercado Empresarial E nas pessoas De boa fé Conseguiremos Nos firmar A cada ano Que passa Como O maior veículo De comunicação Do município De Ananideua Jornal de Ananideua Obrigado A todos Jornal de Ananideua Programa Espaço Aberto Com Eduardo Sile Quero te encontrar Numa noite De luar Jornal de Ananideua Região Norte Ferida aberta pelo progresso Sugada pelos solistas E amputada pela consciência nacional Vão destruir o peso E construir um shopping center Vão derrubar o palácio de vinho Pra fazer um condomínio Coitada da cidade velha Que foi vendida pra Hollywood Pra ser usada como um alberg Num novo filme do Spielberg Quem quiser venha ver Mas só um de cada vez Não queremos nossos jacarés Tropeçando em vocês A curva é da mentalidade Criada sobre a região Por que que tanta gente teme? Norte não é com M Nossos índios não comem ninguém Agora é só hambúrguer Porque ninguém nos leva a sério Só o nosso minério E quem quiser venha ver Mas só um de cada vez Não queremos nossos jacarés Tropeçando em vocês Oh não Não queremos nossos jacarés Não queremos nossos jacarés Legenda Adriana Zanotto